Quando eu olho no espelho Tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais e mais e mais e mais e mais de mim Mais bonita, mais contente Eu mudei completamente Deve ser seu sorriso, baby Que me deixa assim A gente se conheceu Meio do nada Mas foi tão forte Não deu pra controlar Quando a gente se deu Na madrugada Me deixou desarmada É que você me faz bem E eu quero muito, muito mais E só você tem um beijo Que me satisfaz De um jeito de fazer gostoso De mais, de mais É que você me faz bem E eu quero muito, muito mais E só você tem um beijo Que me satisfaz De um jeito de fazer gostoso De mais, de mais Quando eu olho no espelho Tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais e mais e mais e mais e mais de mim Mais bonita, mais contente Mais bonita, mais contente Eu mudei completamente Deve ser seu sorriso, baby Que me deixa assim A gente se conheceu A gente se conheceu Meio do nada Mas foi tão forte Não deu pra controlar E quando a gente se deu Na madrugada Me deixou desarmada É que você me faz bem E eu quero muito, muito mais E só você tem um beijo Que me satisfaz De um jeito de fazer gostoso De mais, de mais É que você me faz bem E eu quero muito, muito mais E só você tem um beijo Que me satisfaz De um jeito de fazer gostoso De mais É que você me faz bem E eu quero muito, muito mais E só você tem um beijo Que me satisfaz De um jeito de fazer De mais, de mais Quando eu olho no espelho Tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais E mais E mais E mais E mais E mais De mim